15 anos, de facto, de um projeto que começou com 317 corredores na altura, que deram nome à primeira EDP Maratona do Porto. Mas também esta Maratona do Porto este ano, uma vez mais, e a quem eu agradeço também ao professor Jorge Vieira, vai ser Campeonato Nacional de Maratona, o que também é um prestígio para nós, e é um prestígio também para a Federação que tem a garantia de que tenha uma organização ao seu serviço, e portanto, conte sempre connosco. A cidade do Porto também fica honrada com isso. Como sabem também, o ano passado, um dos designios que nós procurávamos era a Bronze Label da IAF. Conseguimos-o. E nada melhor do que no segundo ano consecutivo, a partir do primeiro ano que já temos medalha de bronze, e este ano também temos quase a garantia absoluta de que vamos conseguir a medalha de prata. E obviamente que o caminho será mais um ano e a medalha de ouro. Depois, também gostava de nos informar que esta Maratona do Porto, e eu às vezes falo no impacto económico que a Maratona do Porto traz para a cidade e para o norte do país, e é fácil de perceber que 7 mil estrangeiros que vão estar aqui presentes no dia 4 de novembro, nas minhas contas, e estas são as minhas contas, vão dar 12 milhões de euros de impacto económico para a cidade e para as cidades, digamos assim, e o norte do país. Como curiosidade, dizermos que tenho já atletas inscritos de 71 nacionalidades. Ou seja, 41% neste momento dos atletas que vão participar na distância dos 42 quilómetros são estrangeiros. A Maratona tem sido, de facto, um fenómeno com um envolvimento crescente por parte da população. Esta não é apenas uma questão que traz turistas, e é muito importante que traga este tipo de turistas que vêm cá para fazer desporto, que vêm para conhecer a cidade, mas vêm também para competir. Mas é muito importante para as pessoas que vivem no Porto, para as pessoas que vivem em Matosinhos, para as pessoas que vivem em Gaia. Quando nós olhamos para esta frente atlântica, que a senhora engenheira falava, nós, de facto, temos hoje uma estratégia integrada das três cidades, e é para nós, e isso é o mais importante. Ou seja, termos desporto, desporto saudável, demonstrar que as nossas cidades estão preparadas para acolher este tipo de eventos. Queria também aqui realçar o papel da Matosinhos de Porto, também da Porto Lazer, que se esforçam para que as coisas corram bem. E isto tem um enorme impacto na cidade, tem um impacto de coesão, e esse impacto de coesão é mais do que o impacto económico. Vai muito para além do impacto económico, naturalmente é muito importante, as cidades têm vindo a crescer, felizmente elas estão as três de boa saúde e com boas contas, mas é muito importante este impacto na população, percebermos que este é o tipo de desporto que todos aqueles que têm condições para o fazer, em termos físicos, podem fazer independentemente da dimensão da sua bolsa. Este é, portanto, um desporto muito inclusivo. O atletismo tem, de facto, essa grande virtude. São 42 quilómetros, 195 metros, como sabem, é talvez, para não dizer de certeza, o evento mais antigo, mais clássico, mais conhecido no desporto, ao nível universal. E como para os atletas eu disse que quem faz uma maratona fica diferente, eu não tenho dúvidas que os organizadores de provas que organizam uma maratona também ficam diferentes para o futuro. Passam a ser outra escala de organizadores. Parabéns mais uma vez por isso. É a 15ª edição e esta 15ª edição conta naturalmente também com, para nós é um abrigo do Campeonato Nacional de Maratona, também ter-se predisposto a aceitar, acolher o Campeonato Nacional de Maratona. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho